Pessoal, vamos falar sobre o dólar teter que parece que tem problemas, problemas muito sérios mesmo. Essa notícia foi sugerida por concursado público no Capistão, Maltos do Capistão e Anônimo 1001. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, saiu uma reportagem na Bloomberg sobre a origem dos fundos do dólar teter. A reportagem é essa daqui, infelizmente ela é fechada para assinantes, então só assinantes podem ver. Mas a gente sempre acha algum lugar aqui, então tem aqui na Crypto Briefings uma descrição da reportagem, coisa e tal. Então, vamos entender exatamente o que acontece nisso daqui. E qual que é o problema, qual que é o risco disso, né? Primeiro, o que que é o dólar teter? O dólar teter é uma criptomoeda chamada USDT, que em tese mantém o valor dela pareado com o dólar. Então, um dólar teter vale um dólar. Aí você pode pensar assim, caramba, mas pra que uma moeda lastreada em dólar? Isso não faz sentido, né? Você já tem o dólar, por que que você teria uma criptomoeda lastreada em dólar? Bom, o motivo é muito simples. Essa moeda é usada principalmente para o pessoal que faz investimentos, day trade com criptomoedas, que fica trocando dinheiro por criptomoedas, criptomoedas por dinheiro e coisa e tal, esse tipo de coisa. Quando eles acham que a criptomoeda vai subir de valor, eles compram a criptomoeda e ganham a valorização. Quando eles acham que a criptomoeda, que o bitcoin, por exemplo, vai perder valor, eles vendem os bitcoins e pegam em dólar. Eles poderiam fazer isso, dólar, bitcoin, o tempo todo, no dólar normal? Poderiam. Só que você tem taxa para sacar o dólar. Então, é muito melhor eles ficarem trocando uma criptomoeda pela outra nas corretoras, sem precisar sacar o dinheiro, sem precisar usar dólar efetivamente, do que, é muito mais ágil fazerem isso do que fazer a troca pelo dólar normal. Então, tendo essa criptomoeda que tem o mesmo valor do dólar, eles conseguem fazer essa, pariar e fazer essas intervenções, ficar fazendo day trade lá nas criptomoedas o tempo todo, né? E, no final das contas, é útil só para isso. Não tem muita utilidade fora disso também, tá? Tem algumas empresas que você faz compra lá na China e coisa e tal, no Sudeste Asiático, que também usam moedas Tether, né? Tipicamente, o SDC ou o SDT também. É uma forma de você fazer pagamentos em dólar para empresas na China, por exemplo. Você não precisa transferir dólar. Essas empresas na China, elas não têm como receber dólar físico, porque tem restrições do governo. Então, você simplesmente manda o dólar Tether. Aí, lá, eles trocam o dólar Tether por dólar normal e tudo funciona, né? Ou trocam por Bitcoin, enfim. O ponto é, o dólar Tether vale um dólar. Agora, pensa bem. O dólar Tether, ele é emitido por uma empresa chamada Bitfinex. Então, ele não é uma criptomoeda como as demais criptomoedas que têm uma restrição, que são geradas por mineração. Não é nada disso. Ele é uma criptomoeda também. Ele também é negociado nessas bolsas, nessas exchanges de criptomoedas. Mas, ele não é uma criptomoeda como o Bitcoin, por exemplo. Ele tem uma empresa por trás que gerencia o dólar e emite o dólar. Aí, qual que é a ideia dele, né? Agora, pensa o seguinte. Um dólar, em tese, vale um Tether dólar. E, se você tem um Tether dólar, você pode trocar ele por um dólar a qualquer momento, em tese. Isso significa que, para cada dólar emitido por essa empresa, deve existir um dólar real. Para cada Tether dólar emitido pela empresa, tem que existir um dólar real guardado em uma reserva para poder pagar quem vai sair, né? Só que, o que está acontecendo com essa empresa é que muita gente desconfia que ela está emitindo dólares a mais do que ela tem de reservas, né? Isso aí não deixa de ser aquele velho truque dos bancos de reserva fracionária, né? De você deixar, emitir mais dinheiro, mas não ter tanto assim na reserva. Se todo mundo resolver sacar os Tether dólar, não vai ter dólar para bancar. Mas, eles não precisam se preocupar, porque nunca todo mundo vai querer sacar o Tether dólar ao mesmo tempo. O pessoal está usando para negociação. Então, eles só precisam ter uma pequena parte de patrimônio por trás disso. Não preciso dizer para vocês que isso é um negócio de ouro. O pessoal dessa empresa está muito rico, né? Porém, evidentemente, começou a surgir a especulação sobre qual que seria essa base. Eles alegam que tem essa reserva, tá? Eles alegam que tem reserva para cada dólar, para cada Tether dólar que eles emitiram, eles têm um dólar em reserva. E o que eles estão descobrindo aqui agora é que muitos dos Tether dólar estão em débitos chineses. Olha que coisa! Imagina o que vai acontecer com Evergrande e essas coisas acontecendo por aí. Se realmente ocorrer um estouro da bolha chinesa, tem tudo para acontecer isso, né? A Evergrande já teve alguns pagamentos em atraso. Outro dia, a Fantasia, que é uma outra empresa corretora chinesa também, menor do que a Evergrande, mas também teve default, também deixou de pagar os empréstimos dela. Repara, esse movimento lá da Evergrande na China tem uma consequência para todo o setor imobiliário. A Evergrande tem um monte de apartamento encalhado que uma solução para ela, para a dívida dela, seria vender todos esses apartamentos. Só que se ela vender todos esses apartamentos, ela derruba o valor dos apartamentos na China, né? Oferta e demanda. Muita oferta para a mesma demanda, o preço cai. Então, isso que está acontecendo lá, está começando a ter uma quebradeira em série de incorporadoras lá na China. Além disso, as pessoas estão agora muito mais preocupadas antes de comprar um apartamento na China. Porque, pensa bem, né? Se teve um problema com a Evergrande, pode ter com outras empresas também. Então, isso está com toda a pinta de colapso dessa área, né? Para quem não lembra, aqui no Brasil a gente viveu um negócio desse, com a queda da Incol. A Incol era a maior construtora brasileira e ela faliu e deixou um monte de gente sem apartamento por aqui. E o que aconteceu foi uma série de falências em cascata de outras incorporadoras. Porque você tinha exatamente esse problema. As pessoas passam a desconfiar. Não vou comprar mais apartamento, né? Não vou emprestar dinheiro para essas empresas. As empresas quebram, né? E imagina essa situação do TetherDollar. Se realmente uma boa parte do dinheiro dele está em dívida chinesa e houver um problema sério de não pagamento de dívida chinesa, você começa a ter um problema sério do TetherDollar, né? E é isso, basicamente, o que essa reportagem da Bloomberg está mostrando. Aí você fala, poxa, beleza, eu não tenho TetherDollar, eu não preciso me preocupar com isso, meu dinheiro está todo em Bitcoin, tranquilo, beleza, suave. Só que a situação não é tão tranquila assim, não. Por quê? Como eu falei, o TetherDollar é usado pelo pessoal que faz day trade, que faz investimento o tempo todo. Que fica o dia inteiro com esse gráficozinho de barra aqui do Bitcoin. E aí, vou comprar agora? Não, agora vou vender. Agora vou comprar. Agora vou vender. E esse pessoal compra e vende entre TetherDollar e Bitcoin. Então, eventualmente, se houver uma grande... Vamos supor, né? Pior cenário. Não estou dizendo que vai acontecer. Mas vamos supor, esse pior cenário, o TetherDollar descobre-se que não tem reserva suficiente, bate o desespero do pessoal perceber que o TetherDollar, na verdade, não tem o valor, que eles podem não conseguir recuperar o dólar daquele TetherDollar, e aí o que o pessoal vai fazer? Vai querer trocar aquilo ali em dólar real e vai tirar muito dinheiro do mercado de criptomoedas. Então, isso pode, na visão de alguns, desvalorizar outras criptomoedas também. Eu vejo outra alternativa também. Muita gente que está com o TetherDollar pode preferir trocar ele por Bitcoin e deixar lá para ter alguma segurança, ao invés de trocar por dólar. Ao invés de trocar o TetherDollar por dólar, que não vai conseguir tentar trocar por Bitcoin. De qualquer forma, vai ser um problema para esse pessoal. Vai micar na mão deles, porque ninguém vai querer mais trocar a TetherDollar por Bitcoin. Ele vai ter uma desvalorização no valor do TetherDollar. É uma coisa realmente preocupante isso. Certamente vai causar efeitos no mercado de criptomoedas, mas principalmente para esse pessoal que faz day trade, que fica o tempo todo tentando ganhar dinheiro com criptomoedas e coisa e tal. Isso não é errado não, tá? Eu acho que não tem nada de errado a pessoa fazer isso. Tem gente que ganha realmente muito dinheiro com isso. Isso não é fácil de fazer. Você tem realmente que ter uma visão própria para saber a hora de comprar, de vender, coisa e tal. Agora, esse pessoal que fica com o dólar Tether na mão, realmente tem um problema. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Bom, já faz bastante tempo que o pessoal está reclamando, está avisando que o TetherDollar tem um problema, né? Aqui eles estão mostrando o mistério dos TetherDollar. Onde estão os 69 bilhões de dólares que deveriam estar sustentando os 69 bilhões de TetherDollar que existem no mercado, né? Realmente é uma coisa bastante suspeita no final das contas. Isso daqui é uma coisa que dá realmente um certo, uma certa preocupação acerca de para onde que vai esse mercado. E, lógico, isso pode gerar problema também para as outras criptomoedas Tether, tá? Para as outras... Porque ela não é a única, tá? Tem outras criptomoedas que também mantêm o valor pareado a moedas normais. Agora, existe um fato... É o seguinte, existem também criptomoedas Tether pareadas com dólar ou com outras moedas que são feitas por algoritmos, ou seja, elas têm um algoritmo para manter o valor da moeda. Sempre que o valor da moeda começa a crescer em relação ao dólar, eles começam a vender e aí cai o valor. Quando começa a baixar abaixo do dólar, eles compram e daí mantém o valor. Então, existem moedas criptográficas que são totalmente independentes de empresa. Eu acho muito mais confiável do que o caso do TetherDollar, né? Mas não tenha dúvida, vai dar um monte de dor de cabeça para um monte de gente esse negócio aí da explosão do TetherDollar. Ao que tudo indica, estamos chegando perto disso. Tem que tomar cuidado com o TetherDollar. Essa outra notícia aqui diz que o Fed diz que as moedas digitais podem reduzir a dependência do dólar. Mas olha só, ele não está se referindo aqui a criptomoedas, tá? Ele está se referindo aqui a moedas CBDCs, a moedas Central Bank Digital Currencies. Outros países estão partindo nesse caminho de se criar uma moeda nacional puramente virtual, uma moeda digital. Não é uma criptomoeda, ela não funciona como o Bitcoin, que é independente de Estado. Não, é uma moeda, é a mesma coisa. O real, por exemplo, tem o projeto do Banco Central para criar o real virtual. A China tem o Yuan Digital, que é o E-C-N-Y. A Europa está planejando isso também. E os Estados Unidos, por hora, não têm nenhum planejamento nesse sentido. Então existe o receio deles de que se o dólar não fizer também, não tiver também um dólar virtual, se ele ficar para trás nessa história, eles vão acabar perdendo a dependência, vai reduzir a dependência do dólar do mundo e reduzir o poder do dólar no mundo, né? Bom, o fato é, esse pessoal está se preocupando à toa, porque moedas digitais de países têm o mesmo problema das moedas físicas dos países. Aliás, é até pior um pouco em termos de privacidade. A grande vantagem, o grande adversário deles é o Bitcoin. E tem mais gente entrando nesse negócio, né? Se você olhar aqui, até o Soros falou que está comprando Bitcoin. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Pelo menos o cara não é burro. Você pode não gostar do sujeito. Eu não gosto do sujeito. Não gosto principalmente das organizações que ele financia com Open Society Foundation. Mas reconhecer que o cara é inteligente, não tem como. Ele realmente conseguiu ganhar um bocado de dinheiro. E o que ele falou foi... Acho que o Bitcoin cruzou o abismo para ser a tendência dominante. Repara o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo tendência dominante. Ele está prevendo que o Bitcoin, que as criptomoedas, vão ser a principal moeda no futuro. O Soros ganhou o grosso da fortuna dele apostando contra moedas estatais. Olha, ele está fazendo de novo. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site www.htps.uncap.su Cadastre um novo usuário e clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja nossos canais de apoio nos links na descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas e outros itens com as marcas do canal, veja nossa loja no site www.pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.